Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago uma ferramenta de inteligência artificial para a criação de vídeos de maneira automática e gratuita. Aproveite agora mesmo, vídeos baixados sem marca d'água em resolução HD. Se este vídeo estiver ajudando você de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Bom, então, chega de enrolação e vamos ao vídeo. Bom pessoal, nós vamos estar utilizando aqui o chat EPT para criar o texto do nosso vídeo. E logo depois que o chat EPT criar o texto, nós vamos estar utilizando uma ferramenta de inteligência artificial que ela vai auxiliar a gente na criação da parte visual do nosso vídeo, tá? A ferramenta vai acrescentar dentro do nosso vídeo outros vídeos, imagens, legenda, enfim. Ela vai montar um vídeo lá para nós de maneira simples e rápida, tá? E de maneira gratuita, que é o melhor de tudo, né galera? Então, vamos começar aqui, vamos pedir para o chat EPT criar o nosso conteúdo. Todos os links das ferramentas vai estar na descrição do vídeo para vocês. Vamos ver o que o chat EPT entrega para a gente aqui então. Beleza, então galera, o chat EPT acabou de entregar o conteúdo para a gente aqui. Agora nós vamos estar utilizando a ferramenta de inteligência artificial para fazer a montagem da parte visual do nosso vídeo. Bom galera, continuando o nosso vídeo aqui então, assim que vocês clicarem no link, tá? Na descrição do vídeo para criarem a conta gratuita de vocês aqui na plataforma do Mainfire, utilizando e-mail e senha, tá? Ou então utilizando a conta do Facebook de vocês, em caso vocês tenham, né? E assim que vocês terminarem de criar a conta, vocês vão cair nessa página aqui, tá? Aqui é a ferramenta aí, dá três opções para a gente, vai estar criando os vídeos. A gente pode estar traduzindo. Faz aqui, ó, criar vídeo de forma consistente para uma marca, ou então criar vídeo para um projeto específico, ou criar um único vídeo, né? Então aqui, eu vou utilizar essa opção do meio, tá? Criar vídeos para um projeto específico. E assim que a gente clica aqui nessa... Escolhe uma das três opções, clica, né? Vai cair nessa página aqui, ó. É... Assim que caiu nessa página aqui, a gente clica aqui em New Video. Escolhe aqui, né? Um dos templates, só pode ver que tem vários templates aqui. Quantas opções? Vou escolher aqui... Esse template aqui. Aí aqui, galera, a gente escolhe qual o formato do vídeo, né? 16x9, 1x1, 9x16. Aí vamos escolher aqui o vídeo, o formato para o YouTube, 16x9. Usar esse template. Fica ali, né? E aqui, galera, a gente vai colocar o script do nosso vídeo, ó. Ele é bem simples para estar criando o vídeo aqui. É... Vamos pegar o texto lá no chat de EPT, então. Copiar ele aqui. E vamos adicionar aqui. Agora aqui, galera, é só pedir para converter para vídeo, ó. Ele adiciona as cenas aqui, tudo automático, galera. Ó, como é uma inteligência artificial, né? Ele faz tudo de maneira rápida e automática. Prontinho aqui, galera. Ele trouxe aqui, então, o nosso vídeo. Eu diria que ele adicionou aqui, né? As imagens, acionar o legenda. Aqui, ele trouxe, inclusive, a imagem do chat EPT, ó. É bem interessante essa ferramenta aqui, galera, para estar criando os vídeos, né? Vocês podem ver aí, ó. Ela traz toda a estrutura do vídeo para a gente aí, de maneira simples e fácil, né? Bom, galera, depois que o vídeo foi montado pela inteligência artificial, né? A gente tem algumas opções aqui, tá? Aqui em recorde, a gente pode estar gravando a narração do vídeo, né? Permitir aqui o uso do microfone, no caso, né? E andar a gravar aqui, clicando no botão vermelho aqui. Ó, o caso agora aqui, então. E assim, galera, ó. Aqui, você pode estar também alterando aqui a mídia aqui do vídeo, né? Aqui em média, ó. Aqui tem várias opções, ó. GIFs, uploads. E dá para fazer upload, tá, galera? Aqui da... De alguma imagem, caso você queira, né? Ou até mesmo algum vídeo que você tem aí no computador. Aqui tem várias opções, ó. Aqui é tudo uma questão de a pessoa estar explorando aqui a ferramenta, no caso, né? Aprender cada vez mais sobre ela. Explorar aqui as possibilidades. Aqui também tem formato. É, aqui o formato, ele já tinha escolhido lá, né? O estilo, galera. O estilo também que a gente pode estar utilizando aqui. Cores, né? Aqui tem ícones também, galera, ó. Então, aí, como vocês podem ver, é um sistema bem completinho que a gente pode estar utilizando para montar nossos vídeos aí, né? Já para canal Dark ou não. Então, também tem as músicas aqui, galera, mas assim, ó. As músicas aqui eu não acho uma coisa interessante a gente estar utilizando as músicas da plataforma, né? Porque pode futuramente dar direitos autorais. Então, é... O que é seguro mesmo é a gente estar utilizando as músicas lá da própria biblioteca do YouTube, né? Aí, galera, aqui a gente pode estar fazendo um preview para ver o vídeo, ó. Como é que está ficando, ó. Aqui, caso a gente for selecionar alguma música, né? Teria que estar selecionando uma música aqui, ó. Mas não vamos selecionar agora, no caso. É só um vídeo para teste mesmo aqui, né? Mas aqui ele está passando em uma prévia do vídeo, ó. Está bem legal o vídeo, fica com movimentos, as imagens, ó. Passando a legenda. E aqui você pode estar fazendo a narração também, né? Tanto usando a narração com voz neural, como a sua própria voz aqui. Aqui o interessante seria baixar o vídeo, né? E... Colocar uma música, é... E a narração, ou então só a música, né, galera? Então, assim, aqui, para a gente estar baixando o vídeo, a gente tem que clicar aqui em publish. E aí vai processar aqui o vídeo, né? Aqui, galera, ó. Está renderizando agora para a gente fazer o download, ó. Então, isso aqui, galera, é mais uma ferramenta de inteligência artificial aí, que é uma ferramenta que pouca gente fala, né? Que é o Lumen5. E é bem interessante para a gente estar montando nossos vídeos também, seja para um canal dark ou não dark, né? Prontinho aqui, galera, ó. Ele renderizou, né? E já fez o download, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Renderizando e já faz o download. Também tem a opção para editar o vídeo, quando a gente queira fazer alguma edição. E também te dá a opção aqui para fazer o download futuramente, caso você queira. Bom, galera, aqui é o vídeo pronto, ó. Já feito o download, né? Finalizado. Vocês podem ver aí, ó. O vídeo fica sem marca d'água, né? Ficar liberado aí para utilizar. E é baixado em 720p. Então, é uma grande oportunidade para a gente estar aproveitando aí com essa ferramenta de inteligência artificial. O melhor de tudo, é gratuita, né, galera? Então, galera, se este vídeo está te ajudando de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.